E aí gente boa de Deus, que Deus abençoe a todos vocês, vou passar algumas informações bem rapidinho aqui pra vocês e lembrando que Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso porque até em momentos de crise nós somos ensinados e nessa pandemia estamos sendo ensinados aquilo que está bem claro no Novo Testamento, que casa de Deus é a gente e não o templo. Eu sei, você gosta de ir lá, mas infelizmente, é claro, a gente não vai generalizar, mas tem gente que acredita que ali seja o único lugar que pode ser chamado casa de Deus. Eu vim aqui pra desmistificar isso, que ali não é a casa de Deus. E não adianta usar aquele texto do Antigo Testamento, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque aquele texto era referido ao templo. O templo não existe mais, porque o templo agora não é construção, o templo é gente, o templo é você e eu. Então, uma das coisas que essas crises têm nos ensinado, essa pandemia, todos esses momentos ruins, Deus é bom porque até em momentos ruins a gente tira lições preciosas. Uma das lições que estamos aprendendo é aquilo que deve ser muito informado, mas seguram essa informação da gente. É que casa de Deus é pessoa e não templo. E que você não precisa de um templo pra acessar Deus. E que o templo não é a casa de Deus, mas a casa de Deus é você. Outra coisa, você não precisa que um pastor fique orando por você para que a oração dele venha como uma bênção na sua vida. Tudo bem se alguém quiser orar por você, mas a melhor oração é a sua. E você não deve depender da oração de um terceiro. Porque ninguém melhor pra falar dos seus problemas a Deus do que você mesmo. Outra coisa, você não precisa de sacrifícios, porque o sacrifício foi feito definitivamente lá na cruz. Então Jesus resolveu essa questão sacrificial. Sacrifício agora, como está escrito ali em Romanos capítulo 12, é apresentar o nosso corpo todos os dias para a obediência de Cristo. Isso amando ao próximo. Não tem a ver com subir escada, dar sete voltas na cidade, pagar penitência. Não. Então nós não precisamos de um templo pra acessar a Deus. Nós não precisamos de um pastor pra acessar a Deus. Ah, mas ali em Hebreus está escrito, obedecer os vossos pastores e sujeitar-vos a ele. E opa, quando o escritor de Hebreus escreveu essa carta, a informação que tinham acerca do evangelho era nas reuniões cristãs que aconteciam. Todas as outras reuniões ou era gnóstica ou era judaica. Então um grupo de cristãos tinha uma pessoa mais experiente, que eram chamados de guias, pastores, anciãos. Que eles tinham mais experiências. Então ali o escritor da carta está dizendo, se reúnam num lugar onde a informação é Cristo. O que eles estavam sendo ensinados é que procurassem sempre ter Jesus como padrão. E não o gnosticismo e nem o judaísmo, da onde eles já tinham saído. Obedecer os vossos pastores, eles gostam, os religiosos gostam de citar esse texto, mas não citam o capítulo todo. Porque no capítulo todo, principalmente ali no 6, no 7, nos versículos 6 e 7, está bem claro que obedecer enquanto eles imitarem a Cristo. Depois, se pararem de ter Jesus como centro, então não devem ser imitados. Mas por que que omitem essa informação da gente? Nem todo mundo fez isso por maldade. Não vai sair por aí desconfiando do seu líder, porque muitos deles repassam as informações que receberam. Mas está na hora de mudar. Chegou um momento em que aquilo que era passado pra mim nos púlpitos da igreja, era realmente insustentável. Porque eu ouvia uma coisa do púlpito e lia outra no evangelho. Aquela mistureba de Antigo Testamento com o Novo Testamento passou a não colar mais. Peraí, mas por que que Cristo veio? Essa foi a pergunta central. O que que Cristo fez na cruz? Isso mudou minha vida. Quando eu passei a enxergar o mundo através da obra de Jesus, que foi completa, suficiente e eficaz, eu abandonei um monte de coisa que a religião ainda pede. Então, a oração do pastor não é maior que a sua. O templo não é casa de Deus. Sacrifício já foi feito. Você não precisa fazer. Pagar preço já foi pago. Jesus já pagou. Evangelismo não é panfletagem. Evangelismo é a vida. Tanto é que ali em Marcos capítulo 16, versículo 15, no id por todo mundo e pregar o evangelho, no original não está id, está indo. Ou seja, é uma existência, um dia a dia, é um viver e não um momento de panfletagem. Mas essas informações muitas vezes são propositalmente negadas do povo, das pessoas, para que as pessoas continuem se submetendo ao sistema. E Jesus veio para te libertar de qualquer prisão ou escravidão, incluindo as prisões e escravidões espirituais, religiosas. Homem nenhum é ponte entre você e Deus hoje. A ponte é Jesus. E você acessa a Deus sem a necessidade dessas supostas pontes que os homens criaram por aí. Jesus é suficiente para você. Isso é libertador. Se você quiser texto, você quiser que eu informe você, eu estou aqui para isso. E não é que eu quero que você saia da sua denominação, não. Esse entendimento você pode obter na onde quer que você congregar, porque isso livra a sua mente. Não quero te arrastar para a minha comunidade, não. Porque as informações que eu estou dando aqui é de graça. E se você quiser, eu passo os textos bíblicos. Entre em contato comigo no privado. Vai ser um prazer para mim. Certo? Omitem informações importantes para que você fique dependendo deles. Você acha que face a face com Deus é um evento. Para que você ache que o dízimo é obrigatório. Para que você entenda que Santa Ceia é aquele pedacinho de pão com um pouquinho de vinho. E não é. O povo confunde ceia com Páscoa. É uma confusão terrível. Na Nova Aliança, aquilo que Paulo chamou de ceia ali em 1 Coríntios capítulo 11, era uma refeição comum onde todos deveriam participar. Comer a ceia indignamente não é comer a ceia com algum tipo de imperfeição. Porque se fosse assim, ninguém participaria. A imperfeição deles ali era a atmosfera que eles estavam criando negando a ceia para as pessoas. Não era um pedacinho de pão com um pouquinho de vinho. Era uma refeição onde batizados, não batizados, crianças, adultos, visitantes, todos poderiam participar. Por isso ele disse esperar uns pelos outros. Mas estava tendo a acepção de pessoas. Acepção essa que é claramente vista hoje em muitas denominações. Uns sentam no púlpito, outros não. Ah, mas por quê? Se você investigar a fundo é porque aqueles têm mais honra. Mas que honra é essa? Aí eles vão falar que são mais ungidos ou que são os únicos ungidos. Irmão, omitiram informações da gente. E que não são facilmente acessadas. Porque infelizmente eles seguram essas informações. Para que vocês não saibam. Graças a Deus hoje tem muita gente que está abrindo os olhos. E você nem precisa de mim para ter essas informações libertadoras. Você mesmo pesquisando pode encontrar. Mas eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser a entender coisas que vai revolucionar a sua vida. Para você entender que casa de Deus é você. E que você acessa a Deus em qualquer lugar. E que se você quiser ir em algum lugar para cultuar a Deus. Aquilo não vai ser como uma obrigação. Mas como um prazer. E você não vai entender aquele lugar como casa de Deus. Mas apenas como um espaço geográfico que fica melhor para se reunir. Mas enfim. Nunca mais seja escravo de ninguém. Jesus veio para que você seja livre. Essas hierarquias. Essas hierarquias que existem nas denominações. Não são do evangelho. Essas separações que existem na ceia. Não é do evangelho. Esses primeiros, segundos, terceiros batismos que tem nas denominações. E denominação que não aceita o batismo da outra. Tem que batizar outra vez. Como se o batismo salvasse. Aquilo não vem do evangelho. Pastor que está acima dos outros. E que assim se considera. Também isso não vem do evangelho. Pastor no novo testamento. Era alguém que tinha um pouco mais de experiência. Não era um cara que ganhava um salário exorbitante. Para passar. Para vender Cristo para os outros. Nunca foi. Mas infelizmente. E é claro. Não estou generalizando aqui. Tem muita gente boa de Deus em todo lugar. Mas essas informações são negadas. Você não encontra elas com muita facilidade. Está na hora da gente vencer. Crescer espiritualmente. Isso revoluciona. Muda a nossa vida. E nos dá uma liberdade tremenda. Tá bom? Saia do sistema. E entre na graça de Jesus. Deus abençoe.